Os equipamentos, descreve o Presidente do Conselho de Administração do Hospital Agostinho Neto, são de uso imediato o que permite a melhoria da resposta desse centro hospitalar nos setores beneficiados. Vem para o bloco operatório e também para a Covid, desde desinfetantes, luvas e óculos de proteção para cirurgias, para atos invasivos, mas também consumíveis da área de orto-traumatologia e equipamento e alguns instrumentos cirúrgicos na área de orto-traumatologia. E uma incubadora para neonatologia, também tem um monitor, tem vários aspiradores, tem um desfibrilador cardíaco e, portanto, tem macas. Portanto, são equipamentos úteis e de utilização imediata e que vai melhorar relativamente rápido alguns aspectos no funcionamento do hospital. Portanto, esse é um bom donativo útil, de acordo com aquilo que nós preconizamos. Para melhorar ainda mais a prestação de cuidados aos pacientes, Júlio Andrade faz também referência à necessidade de uma incubadora para o transporte de crianças de avião e de barco. Muitas vezes há recém-nascidos e crianças prematuras que são transportadas de avião das outras ilhas para o Hospital Agostinho Neto e depois têm casos de hipotermia, ficam com temperatura muito baixa e há riscos, portanto, de ficarem com deficiência, há risco mesmo de aumento da mortalidade. Precisamos, portanto, de uma incubadora para fazer esse transporte de crianças das outras ilhas ou mesmo dos outros conselhos para o Hospital Agostinho Neto. Nessa perspectiva que nós tivemos a trabalhar, fizemos vários contactos e estamos para receber de uma organização, portanto, uma incubadora que facilite o transporte quer de barco, quer de avião, com maior segurança. Já no que toca a Covid-19, Júlio Andrade confirma que desde o início da pandemia no país, 44 profissionais da saúde contraíram a doença e, de momento, sem avançar o número, diz que são poucos os infetados. Atualmente, adianta Júlio Andrade, 5 ou 6 profissionais da saúde estão em quarentena e frisa que o trabalho deve ser no sentido de prevenir e combater a Covid-19. A CIDADE NO BRASIL